e aí pessoal tudo bem com vocês quem tá falando é Ney do canal sítio nova esperança pedindo para vocês aí já que não é inscrito se inscrever no nosso canal dá aquela força para gente pessoal hoje eu quero mostrar um pouco aqui no meu quintal como é que tá ficando bonito aí para vocês verem faz um tempo que eu fiz o vídeo dele aí é alguns pés de fruta vou mostrar aí vou mostrar também o meu quintal de mandioca ali em cima as batateiras e é isso aí pessoal aqui nós tem um pezinho de amora e aqui a gente tem um limão aqui né limão e é isso aqui é o primeiro limão dele eu digo eu achei que eu fiquei bem feliz né quando começa um pé de fruta começa por fruta aqui a gente fica bem alegre tem um pezinho de manga aqui o pézinho de mamão começando a vingar esse outro pé de limão que eu tô vendo pessoal é o limãozinho galego eu creio que logo logo vai por fruta aí aqui nós tem um pé de graviola aqui nós tem um pézinho de pinha aqui que já tem fruta também e aqui o pé de goiaba tem várias goiabinha aí para você ver bem carregado aqui da goiaba vermelha e esse pé de goiaba aqui ainda não não põe o goiaba ainda né e aqui nós tem um pé de mamão ali junto né com o pé de goiaba nasceu aí acabou criando aí junto acabou atrasando um pouquinho do pé de goiaba mas ele já tá começando a produzir também e aqui nasceu um carro de pé de mamão aqui eu deixei eles aí né e vocês verem tá bem bonito mas todos vai vai produzir porque tem um aqui bem pertinho da da minha cozinha outra moita aqui também ó de mamão para vocês verem a qualidade dos mamão aí ó e isso aqui também tá bem quase caindo eu tenho que colocar uma madeira aqui para ele não não cair aí pessoal continuando aí o vídeo para vocês verem os pé de mamão como é que tá carregado e aqui nós temos um pé de goiaba goiaba que é a goiaba branca acho que é conhecida aí como goiaba pera e né e prantei um pé de maracujá maracujina para vocês verem como é que tá aí tem alguns ali e ela nasceu aqui também no no pé da e encostar no pé de goiaba e cresceu aí aqui tá o carrinho de bode aqui tem uns aqui tem uns pés de goqueiro também que eu quero mostrar para vocês aqui tem grande e eu creio eu creio que logo logo vai soltar a caixa e aí outro pé de mamão aí e aqui é um pé de manga que começou a produzir também já né um pézinho de manga manguita conhecido aqui como manguita tá crescendo bastante aqui no quintal deu bem certo aqui esse pézinho de manga e aqui as nossas banana maçã e aqui as nossas bananas maçã para vocês verem caixa de banana bonita aí uns brotos ali e aqui outro pé de limão galego e aqui os pés de coco aqui o pézinho tá bem bonito já para vocês verem que o creio que logo logo vai soltar a caixa ali tem outro que ficou mais fraco mas tá crescendo também aqui são cinco pé de coco tem outros lá na frente da minha casa né já fiz o vídeo de lá da frente desses pés de coco que vem lá da estrada para chegar não tem pé de casa aqui nós tem um pézinho de abacate eu tô bem feliz com ele né que tá crescendo bastante também tá destacando aí e aqui outro pé é um pézinho de caju e antei tá apoiando flor e já produziu no ano passado e tá tornando boa botar florzinha aí outras flor aí é mostrar mais pé de fruta ali na frente o pé de mamão que vem um dos primeiros que eu prantei aqui tá bem grande para vocês verem bem alto e aqui é a banana maçã tá nascendo nasceu os pés de mamão aqui eu deixei junto com eles né não devia ter deixado mas eu acabei deixando aí eu creio que não vai atrapalhar aí os pés de banana não aqui tem dois é uns três cachos aqui nesse nesse pé né olha aí pra vocês verem dá quase duas vezes já aqui é outro pé de manga essa manga já esse pé de manga é de encherco acho que é a manga palme se não me engano e aqui tá o outro pé de pinha que tá produzindo também a pinha é uma das frutas mais rápidas que sim para produzir rapidinho elas produzem tem outra pinha lá em cima aqui elas tem umas canas aqui também e aqui é outros pé de mamão é que nem eu mostrei para vocês ali no começo do vídeo os pé de mamão aqui a gente come os mamão né e joga semente aí por isso que nasce bastante assim aí eu vou e ralei e deixo alguns os mais bonitos eu vou e deixo aí eles crescem como vocês estão vendo aí todos os pé de mamão novos tudo menos de um ano aí esses pé de mamão já produziu bastante também e eles começou a produzir daqui ó daí foi subindo e subindo para vocês verem aí é o pé de mamão aqui pegou bem nem tem bastante aqui até uma rua que eu plantei aqui já tá ficando velho os pé de mamão mas tá produzindo bem aí olha aí olha aí para vocês verem aqui ó aqui eles vão tudo encortadinho na nossa casa aí os pé de mamão aqui nós tem uma um pé de cabaça né quando eu tenho uma cabaça aqui vou mostrar para vocês olha aí olha aí aqui é o pé de é capim limão é um chá aí maravilhoso aí o chá desse capim aí e aqui é o é o outro comum que aí é o capim santo conhecido como capim santo aí pessoal continuando mostrando os pé de mamão aí tem até alguns maduros ali que eu quero tirar porque os passarinhos já começaram a brincar com eles ali ó aliás né comer nem brincar é ele está bem madurinho bem doce vocês que assistiu esse vídeo aí comente aí quanto está custando um quilo desse desse mamão aí na região de vocês beleza é o mamão papai aí aquele lá é o papai vocês estão vendo isso aqui é o formosa entendeu tem isso aqui também é o é o formosa para vocês verem aí o mamão aqui nasceu a gaia aqui é um pé de mamão só aí eles encheu de gaia vocês verem ó as gaia cheia de de mamão aí olha que coisa linda aí só chegar aí no pé de mamão tirar o mamão comer o mamão saudável aí vocês estão vendo e aqui é o pé de laranja lima que eles não são novos não vingou ainda não não florou ainda né aliás mas acho que logo logo vai estar aí tendo laranja lima aí isso aqui é a laranja comum daqui mesmo tem esse pé aqui tem outro aqui e tem quatro ao todo tem outro do outro lado aqui ó vocês verem mais pé de mamão que nem diz o outro tudo encostadinho na na porta da casa aqui tem um caixa de manana maçã aqui eu tô começando aqui também um plantiozinho de capinhaçu cilinguela e aqui começam as batateiras aqui é a batata branca aqui é a roxa o pézinho da cerola aí já deu bastante a cerola esse ano é o primeiro ano que elas que ela produz produziu bem bastante e aqui é um pézinho de poca passarinhozinho até começou a fazer um nizinho aqui o pézinho de caju produziu bem também é o primeiro que produz aqui tá aí o pézinho de caju eles produziu e tornou florar de novo e tá soltando os cajuzinhos aí ó tem vídeo colher no caju desse pé de caju aqui no canal vocês querem ver lá o quanto caju deu nesse pé de caju entre lá no canal e dá uma olhada lá pra vocês verem aqui as batateira esse pézinho da broba aí a gente já tem uns dias que estão comendo a broba aí vou mostrar pra vocês algumas aqui também rapidinho se não o vídeo fica muito grande só pra vocês verem aí as abrovas que a gente colhe aqui tem uma bem bonita aqui também só pra vocês verem aí vou dar outra filhotinha aí e aqui e aqui são outra uma broba comum aí que vocês conhecem a mocinha tá ali brigando e aqui nós tem um pézinho de cabaça de groselha que também dá um suco maravilhoso esse pé de essa groselha aí vou botar a brobinha aqui vou botar a brobinha aqui ó pra vocês verem não sou muito grande mas são as abrovas boas aí e aí me tá 의� Dear Obrigado.